Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Comigo tenho os três tabernelos do costume, o Kiko, o Rickles e o Fubrocas. Olá pessoal. Boa noite. Boa noite. Está tudo bem com vocês essa semaninha? Começou bem, tranquila. Um bocado. Agora está a começar realmente. Pois, estamos a começar, sim. Interessante. Já sejam ouvintes, já vão ouvir isto a meio da semana e vão saber que nós começámos esta semana impecável. Esta semana temos connosco o CEO da Real Fever e presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, ou seja, nem sabiam que havia tal coisa, que é o Fred Antunes. Olá Fred. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por estarem aqui connosco na nossa taberna. Obrigado por estar com o convite. É um prazer ter cá sempre o pessoal interessante. E vamos começar então pela pergunta do que estou-me, que é, quem és tu, Fred? Fred, bem, obrigado antes de mais pelo convite. Felicito-vos já pela iniciativa que possas ter de fazer este podcast excepcional. Que eu sigo... Tu segues-nos? Que eu sigo, claro que sim. Acabar. Acompanhar tudo o que se faz em Portugal. Hoje mais em silêncio do que um espírito crítico. Mas, acima de tudo, eu tenho 38 anos. Tenho dois percursos de vida. Um tecnológico e um mais académico. Uma licenciatura em filosofia. E internet na minha casa desde 1996. Fui hardcore gamer durante seis anos. Deve ter sido as primeiras pessoas a ter um ordenado para jogar World of Warcraft. E comecei nisto das criptomoedas exatamente pela dependência do jogo World of Warcraft. Poderei contar mais à frente, se quiser. E, portanto, desde sempre tive uma personalidade revolucionária. Tanto ao quanto anarquista. Protestante. No sentido até luterano do termo. Também espiritual. Para quem me conhece melhor, eu tenho uma componente espiritual, conceptual, ideológica muito forte. E, quando chegou o determinado momento em que eu me sentia preparado e, ao mesmo tempo, em que essa necessidade existia na sociedade, convidei mais um grupo de taberneiros, se quiserem chamar assim, para fazer grande a vossa expressão, para arrancar e para criarmos uma associação que representasse a comunidade, do ponto de vista legal e institucionalizado, e que conseguisse fazer uma ponte entre a comunidade e as suas necessidades e os reguladores, nomeadamente o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários e a Direção-Geral do Consumidor, de maneira a que isto deixa de ser uma coisa assim meio shadowy, meio go, para passar a ser algo que tinha uma representação técnica e prática ao nível que merecia e que eu continuo a achar que merece ter. Uma introdução, não? Muito bom. Diz-nos como é que entraste em cripto? Como é que foi a tua introdução? Existe um percurso conceptual e existe um percurso prático. O conceptual, eu desde sempre, que me conheço, por todos os meus grupos IRC, ainda sou desse tempo. Qual é que é o teu nick ou qual é que era? O meu nick é Flipper. Sempre foi Flipper. Já agora e os vossos, porque eu nunca ouvi os vossos nicks do IRC. Ah, eu sou o Malman. Não há muito... Sempre posto o Malman. Eu sou o Malman desde 2003. Porra, eu era o Jedi Night Boy, só para saber. Sempre foi Flipper. E basicamente, em determinado momento, descobri os cypherpunks. Comecei a seguir a ideologia. A revolução, toda a parte da revolução tecnológica. Daquilo que a tecnologia deveria ser usada e de que forma. Os movimentos de pensamento tecnológico e digital descentralizado. E depois, eu chego à Bitcoin, uma coisa muito estúpida. Posso contar, claro. A vida é feita de coisas estúpidas, sempre tudo. E essas geralmente são as melhores. Que foi, no World of Warcraft, como vocês sabem, há uma moeda de jogo. Que é o gold, não é? O ouro do jogo. E havia um site, que ainda existe, chamado itemgarden.com. Pelo menos o ano passado ainda existia. Agora não sei se ainda existe. E o itemgarden.com era um sítio onde nós compravamos ouro, trocando por euros. Ou seja, metias euros, sacavas ouro, pronto. E aceleravas um bocado mais o processo. E numa fase inicial, sai entretanto a Bitcoin. E eu a ver o site do itemgarden, aquilo, trocava Bitcoin por ouro. E o que é que eu faço? Opa, eu que tinha um supercomputador com o... Mas eles deixaram de aceitar euros? Ou continuaram a aceitar os dois? Não, continuavam a aceitar euros. Mas eles se tornaram, entretanto, outras formas de pagamento. Isso foi em que ano? Já agora. Estamos a algures em 2000, portanto, o O é de 2005 a beta, 2006, 7, 8. E devemos estar ali por volta de 2011. Portanto, a Burning Crusade é de 2009. Portanto, estamos em final de 2009, início de 2010. E nessa altura, então, comecei a ligar na altura. Ainda tenho aqui o computador e as placas gráficas da altura. Tinha aqui uma máquina de watercooling, um watercooling com peças da Inovatec e daquilo que existia exatamente na altura. Aliás, há um vídeo até de uma entrevista que eu dei na altura para a RTP, porque na altura falavam-se dos mitos que jogavam. Eram os problemas psicológicos e depois não caíam-se. As crianças que jogavam eram doentes e tal. Então, nessa entrevista, até está lá o computador até da altura, que nós esperamos a projeito. E foi aí que tive o primeiro contacto com a mineração. Ou seja, foi minerar para trocar as bitcoins na altura. Por ouro. Por ouro. Por ouro. Por ouro. Portanto, aquilo dava uma carrada de moedas na altura. E mesmo assim, até 2014, continua a dar muita moeda. E grande parte das moedas que passaram por mim eram enviadas lá para o Item Garden, para depois se trocar por ouro no World of Warcraft. Estão enterradas no ouro. Enterrada no ouro, exatamente. Portanto, o que é que os gás do Item Garden agora vão ter? Enfim, pronto, é o que é. Não tens a tua conta do World of Warcraft? Tenho a minha conta do World of Warcraft, está ativa, com a sua inscrição paga e parqueada como membro honorário nos Balance em Green Battle. Pronto, eu não percebo nada disso, mas se deduz que valha aos milhões, só pelos bitcoins que vai enterrasto. Ah pá, por bitcoins, entretanto, aquilo também a cada expansão a coisa vai evoluindo, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, o Benéctico é obsoleto. Mas, independentemente do Benéctico é caro ou não obsoleto, tem uma série de Game Achievements, ainda de 2006, e logicamente tem grande valor. É uma conta que só pela história é que vale muito. Claro. Sim, pela história vale muito, mas nunca venderei. Foi uma parte da minha vida que me trouxe muitas coisas boas, celebrei três aniversários online. Ó pá, foi uma altura muito importante e que aprendi muita coisa, especialmente em termos de liderança. Eu joguei sempre em equipas maioritariamente nórdicas e a cultura portuguesa nunca permite, num jogo, ter alguém no topo mundial. Especialmente quando nós portugueses competimos com suecos, noruegueses e finlandeses. E se houve coisa que eu aprendi muito hoje em dia na minha carreira profissional, foi graças ao Bo, por ter jogado dessa maneira, 16 a 17 horas por dia, com suecos, finlandeses e noruegueses. Ó pá, e pela organização. Porque a pontualidade é um imperativo categórico para o nórdico. E, portanto, se uma raiva começava às 8h da noite, às 7h da noite toda a gente tinha que estar preparada para arrancar. Num jogo português, se era às 7h da noite, o raiva de líder chegava às 9h. E depois, para nos mexermos do jogo, numa coisa que poderia demorar um movimento de 20 minutos, de um continente ao outro, pá, numa vila portuguesa demorava mais duas horas. Organização acima de tudo. Às 10h da noite. 10h da noite, entretanto, vinha a mãe de algum dizer que tinha que desligar o computador, porque havíamos campanho, pronto, e basicamente é uma vila portuguesa, é disso que se resume. Quando jogas com o nórdico, a cultura é completamente diferente. E essa experiência guarda muito, hoje em dia, em tudo aquilo que eu faço. Uma aprendizagem. Exatamente, sim. Então, agora falando-nos um pouco, então, da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. O que é que é? Porquê é que nasceu? A Associação nasceu, como disse, exatamente dessa necessidade que existia, na altura, de haver um contrapeso, um contraponto, um contraditório entre aquilo que a comunicação social passa ao grande público e entre aquilo que é a realidade da blockchain e dos criptoactivos. E, na altura, o que eu fiz foi, andei quase um ano à procura de pessoas, fui extremamente criticado por grandes amigos meus, porque achavam que não fazia sentido nenhum existir uma associação e haver algo institucionalizado, quando isto era algo descentralizado e tudo mais. Hoje em dia, se calhar ainda há algumas pessoas que continuam a ter a mesma opinião, mas se vocês repararem na evolução do mercado, cada vez existem mais associações, organizações, consórcios, etc, 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 e as pessoas já perceberam que a integração desta tecnologia e a integração deste novo tipo de economia, para triunfar, tem que estar integrada por aquilo que é a sociedade convencional e a sociedade... Tem que existir uma ponte. Tem que existir uma ponte. E isso, para mim, foi sempre claro e evidente. Apenas naquela altura se juntou a minha disponibilidade, a minha vontade e, portanto, dediquei quase dois anos a fazer conferências. Eu contei no outro dia 382 conferências em Portugal, maioritariamente. Visitei todas as universidades, tudo o que são organizações, instituições, etc, etc, e acho que essa introdução tinha que ser feita e os decisores do poder instalado deveriam ouvir as coisas, pá, pelo menos na minha perspectiva, naquilo que eu acho que é correto. Tomaram conta dessa disponibilidade que tu mostravas na altura e, pronto, a verdade é que realmente ouviram e tiveram, pelo menos, essa capacidade de receber as opiniões deste lado. Acho que isso é muito importante. Também, quando te conheci, foi em conferências que tu foste fazer. Exatamente. Estivemos em quatro ou cinco conferências da área e aí posso dizer que sempre foste um grande orador ou um bom orador e era sempre um gosto de ouvir-te. Sim, pá, agradeço. Eu, pelo menos, tentei sempre ser honesto e dar uma opinião que se relacionasse com aquilo que é a minha interpretação da tecnologia e as motivações pela qual a tecnologia foi criada e inventada. Portanto, é, ao mesmo tempo, nunca me deixar corromper pelas pessoas que fui conhecendo ou pelas oportunidades de negócio que podia ter jurado. E, portanto, nunca cedi às tentações que, entretanto, quando vocês começam num percurso como aquele que eu fiz, essas tentações surgem e eu sempre soube dizer não àquilo que era o desvio do percurso que eu queria fazer e que continuo a fazer. Quais é que pariu para as maiores dificuldades, tipo, quando montaste a APBC e o evoluir da APBC? Que barreiras é que tu tiveste, maioritariamente? Olha, posso dizer que a primeira barreira foi abrir uma conta bancária. Vocês imaginem a dificuldade que ia abrir uma conta bancária para uma empresa, para aumentar com o cripto ativo, quanto mais a dificuldade, e aqui estamos em 2017, não não é? Aliás, estamos em 2016, início de 2017, e imaginem o que é a dificuldade de chegar a um banco e falar sobre a associação que representa os bitcoineiros, não é? Portanto, a Caixa Geral de Depósitos não aceitou, o Milênio não aceitou, o Banquinho Inter foi ali um problema durante uma semana, até que eu aminizei a gestora lá, gerente do do Balcão das Amoreiras. Se a minha cara amiga não aceitar a conta, eu amanhã tenho um preço-realizo na Comunicação Social, a dizer que o Banquinho Inter, juntamente com a Caixa Geral de Depósitos e o Milênio, não deixaram abrir a conta bancária, que é um direito consagrado na Constituição, a uma associação sem fins do Partido, constituída ao abril da lei portuguesa e reconhecida pelo oficial dos registros, não é? Dos registros de um pariado, que assim a reconheceu como legítimo e legal. E isto foi mais ou menos dois dias depois da Campo Lá, em se o Banquinho Inter aceitou o acordo. Portanto, essa foi a principal dificuldade. Depois disto, a dificuldade, eu acho que é mais a ver se uma questão de comunidade, porque nós, infelizmente, em Portugal, temos uma comunidade extremamente... Não, eu diria até o contrário, muitas vezes idiota, porque tudo que se faz tem sempre um motivo de criticar. Portanto, vocês vão reparar que vão ter aqui o clipe do café, vocês estão com a melhor das intenções, tentam falar disto da forma mais idónea e elegante e correta que vocês acham, e há de haver sempre um gajo que lá vai meter um posto qualquer a dizer que vocês estão errados, que são os atrasados mentais. Portanto, nós na posição, com a exposição que tivemos, sofremos exatamente a mesma coisa e hoje em dia, às vezes, ainda continuamos a sofrer. Mas é como vos dito, eu sempre pensei pela minha cabeça, sempre fiz os percursos que eu achei que eram corretos e, independentemente de melhor ou pior comentário, eu mantive a minha ideia como continuo a manter hoje. Portanto, foco-me no bem e no normal. Muito bom. Então, mas, desculpa, Malmo. Continua. Não, eu ia só perguntar, tipo, porque nos últimos anos, realmente, eu também tive contigo algumas conferências, mas reparei que agora no último ano, talvez, um ano e tal, a APGC tem dado mais desaparecida. Porquê? Pedro, é uma excelente pergunta, à qual eu vou responder de uma maneira um tanto ou quanto elegante. Eu hoje, por acaso, cruzei-me, por acaso, tive a primeira reunião de escola da minha filha e, entretanto, a professora falou em educação moderna. E nós temos um filósofo português, chamada Cristina Silva, professora Cristina Silva, que é claramente uma das pessoas mais importantes do pensamento da educação moderna. E a professora Cristina Silva tem três máximas, e as três máximas são muito simples. É o em que a sociedade deve assentar. É no sustento, é no saber e é na saúde. E se houve um momento, ao final de dois anos, de eu dedicar completamente a minha vida, na totalidade, à promoção da blockchain e os espectáculos em Portugal, e a defendê-los publicamente, contra todo o tipo de pessoas, desde administradores de bancos, até administradores de instituições públicas e com responsabilidade na própria legislação que acontece, investidores, etc, etc, foi que eu sempre defendi que a blockchain e os criptoativos são exatamente a manifestação tecnológica para a solução do problema da professora Cristina Silva. Ou seja, sustento, saber e saúde. E, em determinado momento, eu comecei a perceber que até dentro do meu círculo de amigos mais próximo, na verdade, ninguém se preocupava com isto. O que se preocupavam era apenas isso, é multiplicar uns trocos, arranjar umas pessoas ignorantes para lhes darem dinheiro, para lhes fazer umas aplicações de trading e ficarem com a economia das pessoas para fazer trade, e, portanto, eu que sou absolutamente contra, escrupulosamente contra, receber dinheiro, seja de quem for, para o multiplicar via criptótipo, comecei a ter o meu próprio círculo de amigos intoxicado, contaminado, minado por esse tipo de ganância, por terem euros. E eu que sempre estive nisto e continuo a estar, e estou hoje aqui exatamente no mesmo princípio filosófico, foi sempre o que eu quero é ter cada vez mais criptoativos, e não tenho que guardar o dinheiro de ninguém, o que eu tenho é que ajudar esse alguém a saber guardar o seu próprio dinheiro. O que eu percebi em determinado momento foi que estava sozinho, estava sozinho, ninguém se preocupava com isso, o que as pessoas se preocupavam era, como vos digo, arranjarem uns, uma malta para lhes dar dinheiro, ou para multiplicarem umas coisas pelo caminho, e isso, para além de me ter desmotivado, foi aquilo também que me fez afastar um pouco desta exposição pública, e ao mesmo tempo abraçar o projeto da Real Tivo, que não tem absolutamente nada a ver com cripto, é um projeto na área do futebol, e portanto afastar um bocadinho desta exposição pública. Não digo que não voltarei, mas acho que neste momento a comunidade e a sociedade precisa também maturar um pouco mais as coisas para que eu possa voltar. Então eu digo uma coisa, tu achas que essa ganância faz parte do percurso das pessoas normais, e outra pergunta que tem a ver com isso, se achas que, aliás, como é que tu, como é que tu achas que as pessoas deveriam lidar então com a Associação Criptomoedas, não é justamente? Acho que as pessoas têm que olhar para a Associação como um espaço livre e público, onde todas podem estar representadas e onde todas podem fazer parte. Esta foi sempre a minha ideia, e portanto o que eu sempre idealizei foi eu fazer o primeiro mandato, e depois haver eleições, e outras pessoas continuarem aquilo que nós plantámos. Portanto, infelizmente, o que eu vi ao longo do percurso da APBC foi um grupo de pessoas que nos interessava a criar benefício direto daquilo que nós acabávamos de estar a fazer, porque a verdade é que também tenho uma equipa, entendo, uma equipa que faz as coisas corretamente, mas a partir do momento que eu deixei de estar com essa vida pública exposta todos os dias a pôr a APBC e a defender a APBC em todas as conferências e todo esse destaque, essas pessoas perceberam que não tinham já tanto a ganhar, porque eu também partilhava com elas e privava com elas e as informava que estava a ficar cansado, e basicamente a maioria quando percebeu que isto de facto dava um bocadinho de trabalho, preferiram-se dar outro percurso do que poder dar o seu input, o seu contributo e trabalhar na geração de valor que uma associação sem fins lucrativos descentralizada deveria ter no seu princípio operacional. A dar continuidade, não é? Não. Faltou esse tipo de pessoa. Não sei se faltou, faltou é a pretéria que se fez, portanto, vai dizer que terminou e não vai voltar. Faltou até hoje? Continua a faltar, portanto, ainda não houve e se calhar no futuro faltará, mas o que tenho na ideia, para concluir este tema da APBC, será no meu último ano de mandato, o facto de voltar com força, infelizmente o Covid atrapalhou-nos um bocado os planos que tínhamos, mas acho que vai haver espaço novamente para fazer grandes eventos, acho que vai haver espaço para trazer aqui a Portugal as pessoas que realmente interessam de vir falar, não sei nem que eu estou aqui, é Nick Zap, é Adam Beck e é António Paulo, e portanto acho que essas três pessoas têm o mandato à frente da APBC, o que eu tenho na minha ideia é terminar o meu mandato com essas três pessoas em Portugal, porque são de facto para mim os pais do Luís que nós temos hoje em dia, diz que não podemos também trazer o Satoshi Nakamoto o Adam Beck, já acabei de falar dos outros dois, ainda não, por acaso, a não ser que seja o Adam Beck, não é? Como? A não ser que seja o Adam Beck, o Satoshi Nakamoto, o Satoshi Nakamoto, está bem, não, mas olha, se me permitisse, se voltava um bocadinho atrás só à questão da conta bancária e só para perguntar se vocês não equacionaram não ter uma conta bancária e usar só Bitcoin? Não, isso em primeiro lugar é ilegal, portanto qualquer... Mas se eles não vos queriam dar e era um direito vosso, não te dava vontade? Não, em primeiro lugar a autoridade tributária obriga-te a que tenhas, se não pagas impostos em Portugal, enquanto tens perigo, tens que ter, exatamente, tens que receber na moeda fiduciária soberana, portanto tu és obrigado por lei... Sim, eu estou a dizer, a minha questão era no sentido, vocês, enfim, bateram com o pé para conseguir a conta bancária a que tinham direito, ok? E eu compreendo e acho que fizeram muito bem. A minha pergunta era se a determinado momento não vos apeteceu bater o pé ao contrário e dizer, então nós não queremos uma conta e foi exatamente por causa destas coisas que criaram o Bitcoin e é isto que vamos usar. Diria o seguinte, Kiko, eu não apetece-me bater o pé todos os dias em relação a todo o sistema bancário tradicional, portanto não foi só na abertura de conta da APVC. Agora, uma coisa é bater o pé e entrar em ruptura, outra coisa é gerar valor e participar na inovação e portanto a minha decisão foi manter, como tenho ao dia de hoje, uma excelente relação com o gerente do Banco Inca, ao mesmo tempo ter estado em contacto com todo o departamento de cybercrime e compliance do Banco Inca, do qual hoje sou amigo pessoal, desde as pessoas responsáveis, e explicar-nos como é que eles podem operar neste mundo de forma lícita e segura, em vez de simplesmente entrar em ruptura. Portanto, eu tenho sempre uma perspectiva muito mais do lado de me educar do que criticar e entrar em ruptura. Sim, sim, construtivo. Sim, 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 tem de ser construtivo. Infelizmente, ainda continuam a bloquear certos acertos, ao mesmo tempo no banco deles. E nós bem sabemos disso, não é? Sabes que também, voltando um pouco àquilo que tu disseste em termos da filosofia da associação, ou pelo menos, sim, daquilo que tu tentaste imluir nas pessoas que te rodeavam na associação. Eu partilho bastante dessa filosofia, muito sinceramente. E, embora o meu negócio seja de brokering, de compra e venda às pessoas, e é daí que faço o meu lucro, mas, por exemplo, nunca tive aquela vontade de abrir uma exchange, ou quer que seja, para fazer custódia de moedas pelas outras pessoas. E sempre fiz alguma força para as pessoas terem a sua própria carteira e colocarem lá os fundos. Foi algo que eu sempre tentei também, pelo menos, enfim, direcionar os clientes nesse sentido. E também quando se trata em termos de investimentos, de recolha de investimento, ou quer que seja, e fazer trading, etc., acho que também há uma perspectiva que, se as pessoas nesta área quiserem, na minha opinião, que é a mais certa, que é, podemos fazer os contratos até em base de euro, se quiserem, tudo muito bem, mas quando se faz os pagamentos são feitos em bitcoin, e cada cliente vai ter a sua carteira, e se precisarem de ajuda para gerir, nós ajudamos. Repara, eu quero deixar isto claro, eu não sou contra as pessoas que fazem trading, atenção. Sim, sim, são filosofias diferentes, digo eu. Exatamente, eu pessoalmente acredito que a vertente mais nobre na implementação desta tecnologia é educar, é ajudar, é que a pessoa entende que sempre que confia alguém o poder de controlar um ativo seu, está aí para a tendência do sistema tradicional, do sistema que não seja tradicional, em vez daquilo que é a proposta do cypherpunk, no sentido de que seres o dono daquilo que é teu, o dono efetivo daquilo que é teu. E, portanto, eu sempre me opus a qualquer questão comercial que fosse ir buscar dinheiro às pessoas para o guardar e investir por elas, até porque, no mercado não regulado, e onde as próprias autoridades não têm capacidade para poder superar a visionária, e sabe que coisa, uma porta gigante a uma das coisas que é praticamente uma das principais atividades da APVC, que é ajudar pessoas a recuperarem dinheiro que lhe foi roubado, porque foram enganadas, porque existem depois esses investores que, infelizmente, usam a ignorância das pessoas para lhes conseguirem extortir dinheiro, e isso foi sempre aquilo que eu me opusco. Ok. E diz-me uma coisa, por curiosidade, como é que tu vês a Bitcoin em si como uma reserva de valor? Achas que algum dia vai conseguir captar uma grande maioria do mercado? Ou seja, achas que algum dia vai ser a Bitcoin, a própria Bitcoin vai ser uma reserva de valor mundial, por exemplo? Eu acho que existem duas perspetivas que nós podemos ter em relação a isto. E aqui eu vou um bocadinho contra algumas coisas que vocês já disseram nesta... Nesta taberna. Nesta taberna, não é? Mas quero desde já dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa, para além de conhecer pessoalmente, não posso ter que ser amigo, infelizmente não sou, mas eu acho que o Roger Verde é uma pessoa que está certa em muitas coisas. Especialmente em muitas coisas da sua visão. Acho que falhou muito ao longo da história, depois da forma como implementa, da forma como se expressa, mas eu acho que conceptualmente ele está correto. Independentemente de ser mais ou menos hipócrita, ele está correto. E neste sentido, eu acho que é uma questão, há um sonho que eu já estou a desenhar com a mão do dedo, que eu acho que nunca vai ser verdade. Que é a Bitcoin poder ser uma forma eletrónica de pagamentos peer-to-peer. Porque não tem essa capacidade e nunca vai escalar, do ponto de vista, massivo, para de facto se tornar essa moeda. Por outro lado, dependendo da tua pergunta, acho que, acima de tudo, a Bitcoin vai ser cada vez mais, neste 9% de pandemia, vai ser cada vez mais vista como, e até por força da transformação digital que a sociedade se superou, que vira a pandemia, acho que a Bitcoin vai ser cada vez mais um ativo de refúgio, onde os investidores e as pessoas que querem proteger um ativo versus a inflação, vai poder colocar em última instância a sua riqueza. E, portanto, eu vejo muito mais a Bitcoin a longo prazo como um ativo de refúgio, e naturalmente como reserva de valor, do que propriamente uma forma eletrónica de pagamento de recubir. Acho que isso não acontecerá. Não achas que o Lightning Network pode fazer com que isso venha a ser realidade? Não, porque eu acho que o protocolo da Lightning Network, comparativamente com outras propostas de moedas, portanto, eu não sou purista da Bitcoin, longe disso, acho que qualquer pessoa que tenha um pensamento descentralizado deve perceber, e, olha, estas são umas discussões, muitas vezes, que eu tenho currículo, quando estamos juntos ou quando jantamos ou coisas do género, ele é muito mais purista do que eu, mas eu acho que qualquer pessoa que tenha um pensamento descentralizado deve entender que a oportunidade da Bitcoin não deve ser única, nem ditatorial, em relação a outras moedas e outras tecnologias. Portanto, eu acho que não tem que se inventar formas menos seguras de operar a Bitcoin, eu acho que o que tem é que se inventar moedas mais funcionais e igualmente seguras que façam a Bitcoin ter o seu caminho, mas que essa porta tem que estar aberta a outras moedas. A reserva de valor pode ficar para o Bitcoin, mas os pagamentos digitais podem ficar para outra moeda qualquer. Exatamente, e há propostas substancialmente melhores, substancialmente mais eficientes, e se vocês repararem, se formos ler de forma justa e perfeita o white paper de Satoshi Nakamoto, eu diria que não é muito difícil nós percebermos que a Bitcoin que ele idealizou não é definitivamente aquilo que se passa hoje em dia. Portanto, eu diria que o protocolo mais próximo daquilo que foi a ideia que o Satoshi Nakamoto escreveu é claramente o moneto, até porque continua a garantir de alguma maneira o anonimato, continua a garantir de alguma maneira as transações por segundo, continua a garantir de alguma maneira aquilo que o Satoshi Nakamoto em última instância definiu como forma de pagamentos. Agora, vocês perguntam, o Monero vai triunfar? Acho que não, porque acho que a sociedade não está preparada para viver com o anonimato, e portanto o anonimato abre sempre a porta a qualquer tipo de esquema fraudulento, e isso é algo que a sociedade vai ter que aprender a controlar, e os criptoativos não são exceção. Mas tu achas que esse controle vai sempre passar por regulação? O controle tem sempre que passar por regulação, e permitem-me dizer isto de uma forma muito clara e aberta. Se há coisa que eu encontrei, e eu fiz essa evolução pessoal, portanto posso falar sobre ela, eu acho que existem dois fredos, um fredo que não tinha filhos, e um fredo que tem filhos. E portanto, a partir do momento que nós temos um filho, existe radicalmente um progresso, pelo menos na minha experiência, acho que há um progresso evolutivo em que tu passas de um anarquista solitário, onde se isto for tudo abaixo, não te custa, tu estás sozinho no mundo, portanto, se queres ir viver para a Islândia vais, se queres ir viver para a Austrália vais, se queres ir viver para o Sri Lanka vais, não há problema nenhum, e quando tu tens um novo ser vivo, que depende de ti para sobreviver, tu deixas de pensar apenas por ti próprio, e passas a pensar num outro ser. E isso dá-nos a noção de sociedade. Ora, perante uma noção de sociedade, e de uma sociedade que precisa de ser segura, eu não quero ter, e perdoem-me aqueles que não gostarem disto que eu vou dizer, mas é a minha opinião, eu não quero ter um modelo que simplesmente não possa ser auditado e supervisionado de forma nenhuma. O que eu quero ter um modelo é que seja bem supervisionado. Portanto, em última instância, eu disse isto muitas vezes, eu continuo a repetir, eu não sou contra o Banco de Portugal, enquanto instituição. Eu sou contra foram o grupo de pessoas que esteve com cargos executivos no Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal, conceptualmente, se fizesse o seu trabalho para aquilo que está no seu código de constituição fazer, não havia problema nenhum e se calhar nós nem tínhamos necessidade de ter sequer de pensar num sistema alternativo. O problema é que tivemos um sistema alternativo. Mas daí vem o problema, não é? Tens as pessoas na equação, tens as pessoas metidas na equação e normalmente o problema surge daí. As blocos-chains tentaram resolver isso também nesse sentido, não é? Que é retirar as pessoas da equação. Correto. Ou seja, a minha... Desculpa. Termina, termina. Desculpa. O retirar as pessoas da equação acho que nos remete para um dilema social e até para a própria humanidade. E é até que ponto é que nós estamos preparados para delegar a máquinas aquilo que nós gostaríamos de fazer mas que não temos capacidade de fazer. E que em última instância para que isso aconteça é preciso nós reconhecermos que não somos capazes de fazer. E eu, se calhar, reconheço. Se calhar nós aqui hoje reconhecemos. Se calhar quem vai ouvir este podcast vai ter a capacidade até agora de pensar nisto e até reconhecer. Mas a pergunta que vos faço é se vocês estivessem do lado de quem controla o mundo ao dia 2 se vocês estivessem do lado de quem controla o exército quem tem poder nuclear quem controla a eletricidade quem controla a produção de energia em última instância em todas as suas formas vocês acham que tem algum interesse em delegar a máquinas a solução do problema? Eu tenho essas dúvidas. E tenho essas dúvidas porque eu quando me expus e comecei a expor publicamente nisto isto foi o que eu tentei explicar às pessoas. E dentro do meu seio de amigos a maioria até concordava comigo. Mas a partir do momento que fizeram mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, cem mil, duzentos mil, duzentos mil euros automaticamente todos sem exceção se corromperam. Não é exatamente por isso que não é que eu tenha deixado de acreditar que o homem tem a capacidade de ligar a máquinas aquilo que reconhece não conseguir fazer. Para mim chegou um determinado momento que eu prefiro a regulação desde que seja uma regulação feita por pessoas que entendem sobre o tema. E por isso é que eu quis sempre fazer parte da solução porque com muita humildade acho que percebo alguma coisa sobre o tema e acho que percebo mais certeza do que aqueles que nós estamos habituados a que escrevam as regulações nas quais depois nós temos que nos organizar. Mas já agora existindo alguma regulação como estás a dizer não achas que o dinheiro deveria ser mais agnóstico sendo que é uma forma de comunicação? Não ser político basicamente. Sim. Ou seja não tivesse a forma como o Bitcoin foi pensado foi para que não tivesse qualquer controle e que fosse transacionado sem pensar no valor como uma forma de não censura e para tu não ter censura tens que ser privado a partir do momento que tens as tuas contas públicas vais ter um comportamento diferente do que que tarias. Vamos lá ver o seguinte quando nós falamos a mais da economia é preciso nós termos a noção do que é que envolve essencialmente a constituição de um Estado de nação e existem duas coisas que é aquilo que permite ao Estado em última instância ser Estado bem existem muitas outras coisas mas pronto vou usar estas duas que são aquelas que eu acho que são mais relevantes para o que e as duas são muito simples um Estado não existe sem um exército que o protege e o Estado não existe sem uma moeda que o beneficiário na qual esse Estado tem controle é lógico que ao longo das histórias se nós estudarmos aliás o Nick Sapo é um blog desde 98 ou 96 que vocês podem ver que é o menino de ler o blog do Nick Sapo ele só escreve uma vez por ano ou duas vezes por ano mas o que escreve escreve bem e ele tem exatamente dois pontos parte 1 e parte 2 sobre a história da origem do dinheiro de fato existiram muitas tentativas de privados ou de grupos organizados de pessoas que não estavam em representação do Estado da nação de emitir moeda a questão aqui é se o Estado perde esse controle o que é que acontecerá depois à salvaguarda da população ignorante que é a maioria portanto eu acho que nós estamos mas aí porque continuávamos a ter um problema em que ficava assente em alguém não é? ou num grupo ou não é? tinhas esse problema agora não tens vamos agora ver se é uma solução a um problema não é? deixa-me dizer mas agora tens uma coisa diferente nesse sentido não tens nunca tiveste não tens Kip eu não sei se tens mas lança a questão ponho o debate desta forma 96% das pessoas que têm criptoativos no mundo têm ainda sob custódia de um exchange ou de um multi-wallet tem problemas de centralização aí concordo pronto 96% das pessoas significa apenas 4 pessoas 4% ou seja em cada 100 apenas 4 correm um full node vamos dizer da bitcoin e têm de facto acesso às suas chaves públicas e chaves privadas com um wallet ponto de data num disco que só elas controlam e se nós vamos conseguir esses 4% verificar quem é que estão guardadas em air gap de computadores isto então desce para o 0.2 ou 0.1% o que é que isso significa? Estás a pôr aí as hardware wallets? As hardware wallets eu não as classificaria como air gap mas em última instância ok vamos pôr os air gaps e azar do air wallet tudo dentro dos 4% e o resto a seguir o que é que usa? blockchain do Etinfo Binances da vida Bitrex da vida OkEx etc 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 pronto ou então Coinomis Exodos Jax whatever portanto eu percebo que o argumento da proposta tecnológica é boa mas vocês nunca se podem esquecer de uma coisa operar criptoativos do ponto de vista da usabilidade é extremamente complicado e complexo e porquê? Porque qualquer pessoa que se engane nunca com o algarismo perde as moedas para sempre e não existe nenhuma autoridade central que as possa recuperar e portanto nós não podemos partir do princípio que são todos inteligentes e que vão todos aprender a operar isto nós temos que partir do princípio porque a maioria são burros e nunca vão saber fazer Mas não achas que com a necessidade não virá um engenho? Há 10 anos atrás ninguém usava telemóveis nem facebooks e afins e hoje em dia por exemplo o meu pai já usa coisa que eu nunca pensei na vida concordo concordo aliás tenho um artigo escrito sobre isso concordo o próprio Steve Jobs o que defendia era que quando o mercado não queria uma coisa éramos nós que tínhamos que explicar o mercado como é que ela se utilizava e criar essa necessidade exatamente e eu concordo com essa perspectiva a única coisa que tenho dúvidas é que em determinado momento que os principais bancos queiram servir isso aos seus clientes eles têm uma vantagem estratégica gigante e em Portugal dou-vos um exemplo vocês podem criar centenas ou dezenas de projetos olha dou-vos um exemplo simples que eu conheço com alguma proximidade os ATMs de Bitcoin são quase uma moda portanto já tem algum tempo em Portugal e cada vez surgem mais e nós na associação temos muita gente a telefonar e a mandar em mãos a perguntar como é que isso se faz etc e eu quando estou confrontado com essa questão eu digo sempre repare pense bem se quer fazer um investimento nessa área porque de um dia para o outro a CIBS disponibiliza pagamentos e levantamentos com criptoativos e o seu negócio acaba de um dia boa portanto a decisão dos big players de entrar nisto ou não é um caminho necessário para o mass adoption sendo que pode surgir vocês podem argumentar isso bom mas o paypal surgiu e tornou-se uma grande plataforma de pagamentos e os bancos não tomaram parte daquilo e eu vou concordar mas acho que os bancos ao dia de hoje ou pelo menos as empresas fintech irão sempre lutar por uma posição no mercado que não seja dar às pessoas o poder e o controle sobre o seu dinheiro e por isso mesmo para mim a única solução possível que existe e não acho que seja utópica tem a ver com a educação e educação essa que leva ao saber sim também podemos argumentar que as criptomoedas não brilham como nós quereríamos porque o nosso sistema atual apesar das falhas todas funciona muito bem sim quer dizer eu não sei se o sistema ao dia de hoje funciona de forma correta porque eu não posso ter um João Beirardo que vai à casa da democracia rouba 100 milhões ou mais e risco pronto portanto nesse sentido o sistema não funciona de forma correta eu não posso ter um sistema onde o governador do Banco de Portugal aliás os dois últimos governadores do Banco de Portugal tanto o Vitor Costense como o Carlos Costa perante o país estar a saque o que eles têm a dizer é que não se lembram esqueceram foram à casa de banho enfim o problema é isso é esses gajos onde é que eles estão quando é preciso quando não é preciso pronto não é? sim mas no caso da cripto nós temos esses problemas todos mas tu não notas a moeda a inflacionar por causa desses problemas apesar de que eventualmente há de ter algum algum peso e eu acho que o Bitcoin brilha por exemplo na Venezuela onde tens uma hiperflação em que eles preferem ter dólares ou o Bitcoin e acho que a maior parte dos portugueses e não só dos governos mundiais não tem esse problema por agora? por agora sim por agora sim podem ter a certeza que daqui a dois ou três minutos com a impressão ilimitada de dinheiro que está aproveita o problema de hiperinflação que se vai colocar mas lá está aí voltamos à questão da reserva de valor e o ativo de refúgio mas reparem se vocês pensarem do ponto de vista técnico o Estado ou neste caso a Reserva Federal o Banco Central o Tesouro do ponto de vista histórico o nome era o Tesouro o Tesouro deveria fazer o seguinte quando a economia cresce o Tesouro deve emitir moeda quando a economia recua o Tesouro deveria retirar moeda de circulação aquilo tem que ter porque se chama burn não é? Exato e fazer precisamente o contrário o Estado faz exatamente o contrário e não se concorda a ti e portanto por isso mesmo eu sou um crente em termos de uma Bitcoin a valorizar até aos 100 mil dólares alguns numa década e atenção que isto não é nenhum financial advice é apenas só uma opinião pessoal que está fundamentada nisto portanto ao dia de hoje nós temos não sei exatamente a relação com os números exatos mas vamos dizer que temos um milhão de euros por cada Bitcoin em circulação nós em 10 anos vamos ter 10 milhões de euros por cada Bitcoin na mesma circulação portanto se fizermos uma divisão simples o valor da Bitcoin vai ser de ter sempre subido a questão aqui é eu costumo dizer na brincadeira que é o euro que está a perder valor não é o Bitcoin que está a ganhar exatamente não é o Bitcoin que está a ganhar agora também permite-me dar aqui fazer um pouco de advogado viado a Bitcoin não é infalível a Bitcoin tem uma série de problemas dentro da sua comunidade e dentro da sua construção que mais tarde ou mais cedo esse problema vai surgir reparem há muitas pessoas e às vezes em alguns podcasts eu ouço isso em algumas conferências eu ouço isso e salto logo em cima das pessoas que o dizem que é dizer que a Bitcoin é descentralizada é falso a Bitcoin não é descentralizada o poder de mineração ao dia 2 da Bitcoin está quase 80% em território chinês isto significa que os chineses se quiserem desligar a Bitcoin eles em 24 horas eles têm o poder de o fazer depois a seguir vais precisar na Bitcoin não existe um prestimento por exemplo no Bitcoin no Bitcoin no Bitcoin no Bitcoin existe que é o ED não é? que é o Emergency Difficult Adjustment tu vais ter que esperar 6 semanas para a correção da dificuldade da mineração o que basicamente ficas no mínimo são 2 semanas desculpa sim, sim, sim ficas não, mas quando a asteroid cai é mais ah, pode ser pode ser pode ser 2 semanas são os 10 não sei quantos 2 mil e tal blocos exatamente pronto nessa circunstância se vocês analisarem de forma absolutamente imparcial ok vocês veem que há propostas como o Bitcoin Cash como a Litecoin como outras que têm os Emergency Difficult Adjustments devidamente configurados de forma a que se 80% da rede se desliga a rede não para pronto e isso para mim é de facto uma preocupação portanto eu não posso defender de forma cega a Bitcoin que não faz parte do meu caráter nem da minha personalidade porque 80% do poder de mineração está em território chinês portanto nesse sentido eu prefiro muito mais o Moner prefiro muito mais o Etira prefiro muito mais até a própria Litecoin do que a Bitcoin exatamente por estar minimamente descentralizada já agora estamos a falar nisso qual é que é a tua opinião sobre o POS Proof of Stake estavas a falar do Ethereum vai migrar para Proof of Stake mais tarde ou mais cedo o Proof of Stake e o Delegated Proof of Stake são no fundo a substituição low cost daquilo que é o consumo de energia elétrica e portanto em vez de meteres energia elétrica para segurar a rede metes metes o dinheiro da rede metes o dinheiro da rede pronto eu acho que em última instância depende de tudo da finalidade do protocolo e depende de tudo de qual é a aplicação ou o que tu vais fazer que vais utilizar essa blockchain e portanto eu não te posso dizer que existe um algoritmo que eu prefiro em relação ao outro é lógico para mim o Proof of Work é claramente o mais seguro se estiver devidamente descentralizado não é o Proof of Work da Bitcoin 80% na China por outro lado quanto mais isto é uma regra quase tecnológica que é quanto mais cibersegurança quanto mais segurança tu tens mais lento é o processo quanto mais rápido é o processo menos segurança tens e portanto tu tens que conseguir escolher aqui um balance um equilíbrio entre as duas partes repara eu sou um grande defensor do projeto do IEA que é um delegated por Vostate com bloco para 12 e acho que como tinha sido também do NIO exatamente como o seu menino delegated por Vostate com bloco para 12 mas lá está o NIO que se chamava anteriormente Unchairs e que depois passou para o NIO tinha um problema eles só tinham seis bloco para 12 no mundo e dos quais cinco estavam na China e um estava na Alemanha e houve uma altura que eu tive os cá em Lisboa e até organizei um evento com eles cá que na altura eu estive com a Catarina Zang que era a diretora de marketing do NIO e estive cá com o Eric Zang e com outro tipo que agora não me lembro do nome dele pronto viemos a jantar e eu perguntava-lhes era o negócio que eu queria era chegar e dizer pá eu quero ter um bloco para o ser vossos digam-me o que é que vocês querem pá qual é o depósito que atenda que tinha bastantes Unchairs que depois se converteram em NIO não tinha muito NIO em portfólio e para mim fazia-me todo o sentido que era um bloco para o ser e porquê que me afastei do projeto e que o projeto só podia desvalorizar porque nenhum deles queria que de facto alguém da comunidade que tinha um grande portfólio de NIO e que portanto deveria ser a pessoa ou uma das pessoas que lhes interessava para descentralizar a rede eles nunca me quiseram dar e porquê? porque eles queriam ter o controle da bloco que tem e da rede pronto o negócio é um sistema centralizado exatamente pronto portanto tu para descentralizar de forma efetiva e absoluta é por favor no entanto podem haver soluções que eu não sou contra atenção que dada a circunstância que tu precisas de um cross border com transaction per second muito baixas e uma velocidade ao nível da rede Visa ou da rede Mastercard tu não podes ter uma solução por favor descentralizada como a Bitcoin pronto porque senão isso tira-te competitividade portanto tu precisas de pagamentos instantâneos ou então recoges à plataforma que aí o trust tem por exemplo não é? claro e simplesmente corro o problema por aí mas lá está estás a colocar os deixas de ter um peer-to-peer para passares a ter um cripto intermediário é verdade no white paper de Satoshi Nakamoto opá ele diz que é para não ter intermediários portanto eu continuo a achar porque não devem ver intermediários então e diz-me uma coisa voltando um bocadinho se calhar atrás aliás duas coisas uma era para pegar um ponto de sexta a bocado que era relativamente à questão por exemplo da Litecoin ou da Bitcoin Cash já conseguirem resolver alguns problemas que a Bitcoin não consegue resolver e pá eu estou de acordo contigo mas eu entro em desacordo só num ponto que é eu acho que se elas fossem a Bitcoin ou seja se elas um dia chegassem ao patamar da aceitação da Bitcoin elas poderiam ter alguns problemas muito semelhantes ao que a Bitcoin tem hoje simplesmente porque é muito difícil de desenvolver a que é mais adotada a tecnologia que é mais adotada isto obviamente é muito importante e outro ponto que eu queria perguntar que ainda um bocadinho mais atrás é tu realmente se calhar foste a pessoa que eu pessoalmente conheço que fez um melhor trabalho ou que tentou sempre fazer um melhor trabalho de aproximação com reguladoras e com autoridades mas tu pessoalmente já tiveste algum problema com a autoridade já tiveste algum problema por causa dessa tua exposição são perguntas muito diferentes peço desculpa mas olha vieram-as a caminho eu respondo à tua pergunta e concordo contigo e a minha resposta Pedro é sempre a mesma porque essa pergunta é uma pergunta que pá existe muitas vezes que é hoje a solução é esta mas depois revela-se que afinal não é e é outra e eu explico porquê e vocês conhecem as pessoas todas as pessoas que vêm para este mundo originalmente vêm cheio de ideias quando a seguir metem um milhão dois milhões três milhões ao voo vocês não ouvem mais falar deles porquê? porque a missão não era genuína a missão não era nobre a missão era simplesmente aquilo que os gajos o Ricardo Salvador faz que é a milha de dinheiro pronto nesse sentido podemos dar aqui uma lista de 20 ou 30 ou se calhar 50 ou 100 de pessoas que participaram nos fundamentos da Bitcoin e que hoje em dia estão fora porque são milionários e já não nos interessa a missão podia-te dar exemplos até de alguns chafferpuns que fizeram parte dos movimentos ficar milionários e já não nos interessa a missão podia-te dar exemplos de gente do Ethereum de gente até do próprio Bitcoin Cash etc, etc, etc ou até de gente que uniam que uniam em 330 dólares de coisas que vinham tipo 0,0001 centavos não é? claro essas pessoas ao dia de hoje quando eu lhes escrevo e continuamos em contacto a malta que está a viver nas Bermudas a malta que está a viver assim nos paraísos fiscais para não ter estatísticas de autoridades faz uma vida de luxo e portanto esqueceu a missão o que eu tenho não me desviar da missão pronto é o que é sobre a outra pergunta que me fizeste sim não tenho nenhum problema em dizer acho que uma não podia ser hipócrita nisso acho que se olhar o principal trigger que me fez afastar desta exposição pública foi em dezembro de 2018 ter tido aqui 12 inspectores da polícia justiária em minha casa onde basicamente vive a minha filha e a minha mulher para me levarem tudo o que eu tinha tecnológico em casa inclusive monitor portanto vejam eu não conheço nenhuma forma de guardar carros em monitor isto era se a sida posta dentro do monitor eles esperavam que eu não desmontá-los sim está bem mas aí também metia nas cuecas não tinha as cuecas eu não invoco portanto enfim tive aqui de facto uma situação que eu acho que foi em última instância uma evasão de privacidade não? não foi encontrar um motivo o que a mim apareceu e continua a aparecer é que houve várias pessoas que tiveram metidas e que em última instância diziam que eu é que era o tipo que realmente mexia com muitas moedas e que tinha muitas moedas e pronto eles tentaram vir aqui também para poder ter aquele sonho erótico concretizado de poder mexer em umas carteiras com muitas moedas mas felizmente para mim e infelizmente para ele os danos foram o mínimo a única coisa que me chateia foi levaram algumas máquinas que tinha cá em casa e levaram-me duas Antminers S3 que eu tinha comprado com tanta amor e carinho em 2014 em 2014 no primeiro vácuo de numeração de Antminers foram as S3 a primeira série que na altura comprei 10 tinha aqui ainda duas que usava para demonstrações em conferências e tudo mais e pronto neste momento inestou na polícia judiciária e aquelas máquinas deram-me tantas moedas e não voltaram-me pronto eu tenho amor só por elas as outras 8 vendidas entretanto mas aquelas duas está pronto eu ia ficar com elas por recordação e eles levaram-me e isso foi de facto a partir do momento mais de uma vez visível pá quando dentro da minha casa com a minha filha com a minha mulher é uma experiência muito negativa pois muita coisa eles acusaram-me de alguma coisa? diz não percebido eles acusaram-me de alguma coisa em específico? não acima de tudo teve a ver com um processo em que pronto o processo também tem a justiça não pode com isso a curiosidade se quiser mas não precisas falar isso aqui também sim existe uma acusação na qual eu sou absolutamente inocente enfim de uma pessoa que alegou uma assinatura falsa a minha para me poder enfim colocar num processo que entretanto é um problema exato uma assinatura não é? é exatamente portanto lá está quando tens uma vida pública exposta existe uma série de burlões que utilizam o teu nome e que de facto em última instância também que a expressão toda que eu tinha eu acho que acima de tudo eles quiseram vir confirmar onde é que eu tinha os Lamborghinis e os Ferraris a tua foto nunca apareceu em nenhum ICO como advisor? apareceu e eu participei em três que até levantámos uma coisa de massa portanto e ainda fiz um mas pronto eu estava a falar na parte de ilegitimamente eu não sabia que tinhas participado em nunca tive nunca tive conhecimento mas se calhar até apareceu eu é que não soube pronto é às vezes isso aconteceu é verdade não não há nada a fazer reparem eu lembro quando participei quando comprei o estouca no ICO depois aquilo houve ali uma fase que o projeto começou foi quando eu comecei a fazer conferências dá-se aquela barraca do do Mount Cox não, não, não do Mount Cox dá-se a barraca do Mount Cox nunca perdi nada no Mount Cox o Mount Cox que acaba por ser hoje o Kraken pronto olha o Mount Cox é um bocado o Banco Espírito Santo e o Novo Banco o Banco Espírito Santo era o pronto tinha o Banco Mau e o Banco Bom não é que era o Mount Cox depois entretanto o Mount Cox dá-se a barraca e é criado o Novo Banco que é hoje o Kraken pronto e portanto a diferença é que o Banco Bom ficou com dinheiro nas criptas e na vida real não ficou e na vida real não ficou embora estejam melhoradas não sei a história da criação da Kraken agora que estás a falar nisso não fazia ideia que estavam ligados de alguma forma então para exagerar um bocadinho aliás até hoje eu nunca precisei de fazer resgate porque é como vos digo não eu já o Mount Cox teve uma falha faz uns 6 meses antes de fechar definitivamente e na altura eu ainda tinha algumas moedas lá e aquilo tirei tudo para chaves para carteiras privadas e pronto e protegi os meus ativos mas quem lá ficou no início do Kraken tu até podias ir lá pedir o resgate das moedas que tinhas perdido e se tivesse nas carteiras específicas que tinham sido perdidas e que eles tinham conseguido comprar eles até devolviam as moedas de volta sim mas eu acho que estás a simplificar um bocado a situação opá não quero que um tiro agora muito rápido sim certo o que eu quero dizer é que enfim misturar a Kraken com o Mount Cox não é propriamente justo para a Kraken porque a Kraken o que fez foi basicamente o mercado de insolvência da Mount Cox não estava ligado não não estavam ligados não sei as outras informações que eu não tenho mas não havia ligação direta entre o Marco Carpels e o Jesse Paulo provavelmente o Paulo até tinha lá moedas e alguns interesses isso aí pode ser que sim não acho que não é difícil que essa relação existisse mas na altura quem tinha moedas tinha lá moedas provavelmente já havia mas pronto eles ficaram foi com a gestão da insolvência e ainda hoje as moedas que estão penhoradas no gestor da insolvência quem vai resolver é a Kraken se realmente alguma vez eles libertarem as moedas aquilo quando libertarem as moedas já não libertam nada está a ser tudo comido pela insolvência sim não tem a ver com as notícias nesse ponto por acaso mas volta e meia quer dizer volta e meia não sei mas pelo menos lembro-me de uma situação em que eles mandaram uma carrada certo para pagar uma quantidade enorme de moedas mas depois disso ainda ainda vieram dizer que havia moedas suficientes para recuperar o valor em dólares que tinha sido perdido na altura ou que tinha lá ficado trancado na altura e está tudo pressivamente eu existir eu não quero libertar o valor em USD quero mesmo o valor em BTC claro então e já agora diz-me uma coisa tu tentas ou não é que tentas tu fazes as coisas tipo tanto para a PBC como para a tua vida pessoal fazes as coisas tipo direitinhas basicamente ou seja pelo menos é isso que sempre estiveste a promover ou tu declaras a tua cripto aqui em Portugal ou tu fazes esse exercício o Ricardo está aqui como testemunha sabe que essa conversa nós tivemos lá em janeiro deste ano ok é verdade ou é mentira Ricardo? claro reparem no seguinte eu este ano foi a primeira vez que eu apresentei uma declaração à autoridade tributária cometendo criptoativos e posso-vos dizer que mais de 50% do meu portfólio ao dia 2 está declarado e eu explico-vos o porquê se há percurso e caminho que será feito no sistema financeiro nos próximos anos aliás nós já temos essas indicações do budget fund na Alemanha é que os criptoativos vão servir como colateral vão ser aceitos como colateral para a emissão qualquer stand-by letter ou para qualquer MT799 que nós queramos operar no mercado financeiro tradicional o que isso significa que nós temos mais a ganhar em ter os criptoativos declarados do ponto de vista fiscal para que depois possamos ter determinadas operações financeiras como as que vos expliquei e que muitas das vezes em negócios OPC etc nos dão um jeito de ter do que em determinado momento se o Estado português decida tributar e mudar no fundo a nota de impulativa que a autoridade tributária tem de isenção de tributação se o Estado português quiser modificar os meus uma grande parte dos meus criptoativos já estão no sistema e portanto eu quando tiver que provar o que é que tenho e o que é que não tenho e se precisar de determinadas operações no sistema internacional eu posso usar tokens lícitos que já estão previamente declarados e que não pagaram imposto no ano em que foram declarados porque apenas porque a lei era essa podem alterar a lei e obrigar o pessoal do ano eles podem alterar a lei mas a mim já não me distributam porque eles foram colocados este ano portanto se para o ano e isso vai acontecer se para o ano o Estado diz assim todo o rendimento em criptoativos tributa 48,5% vocês automaticamente quando quiserem levantar esse dinheiro para euros das duas uma ou falam com o rico os ricos não fazem isso legal é que eu também tenho que reportar depois não, não falam com o rico porque depois paga ele o imposto não é? ah ou então ficam com o liability vocês e vão pagar os impostos portanto eu esta conversa tive ou vamos para um país que seja mais amigo seis meses pois tu podes ir para um país que seja mais amigo mas volto-te a responder na minha citação que já tenho uma filha é um pouco difícil viver uma vida nómada e portanto eu se for para outro país eu por exemplo não posso ser o encarregado de educação da minha filha pá que é uma coisa que me dá prazer ser estou a desfrutar imenso portanto é preciso às vezes ponderar os prós e os contras e é como vos digo se eu estivesse a ter esta conversa há sete ou oito anos atrás a conversa era mesmo hiper anarquista hoje eu não a consigo ter porque de facto a minha visão do mundo evoluiu sim o nosso pensamento vai evoluindo ao longo dos anos exatamente decidi aproveitar esta nota vinculativa da autoridade tributária não para liquidar os ativos mas para os declarar ok então estamos aqui a chegar ao fim do nosso episódio já agora vocês Riclers e Fubrocas já ouviram alguma conferência onde esteve o Fred vocês diriam que ele é o António Antópolis português o Andrés Antónopoulis Andrés Antónopoulis caras nem sei o nome do que tu disseste disse António 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 Antónopoulis em termos de oração é de certeza e em termos de divulgação da moeda e deste mundo foi quem mais trabalhou para isso eu disse logo no início conheci o Fred nas conferências e vi várias vezes a oratória dele portanto está lá vendo bem o peixe eu conheci o Fred noutras vidas já antes antes de cripto até mas digo também que subscrevo tudo o currículo eu disse nesse ponto acho que sinceramente eu também me envolvi na cripto em Portugal bastante mais tarde do que vocês penso porque eu vivo fora então sempre fui sempre sempre de outras comunidades mais no UK basicamente cá em Portugal claro desde que eu comecei a tentar também para ter nome cá em Portugal obviamente que das pessoas que eu mais tive sempre a conta foi absolutamente o Fred acho que é engraçado também por acaso tive esse privilégio de o conhecer nessa altura e então estar a ouvir o discurso dele agora e o discurso dele então é algo um pouco diferente e então nota-se é algo excelente e o Pedro viu ainda antes da 21 não é? sim antes da 21 exatamente ainda estava na escola quando conheci eu queria dar-me uma nota final só se me permitirem assim muito rápida mas que eu acho que era uma das formas de nós nos protegermos em relação ao futuro da dignidade e da nobreza com que se pode falar de criptoativos que era que dentro da comunidade e dentro das pessoas que falam sobre isto e querem opinar sobre isto as pessoas tivessem que fazer prova de uma transação menos de um satoshi para nós termos a certeza que estávamos a falar de alguém que já tinha consumido a mesma droga que nós porque senão um dos problemas que eu sempre encontrei no revelador e muitas vezes nas grandes consultoras nos grandes escritórios de advogado é que eu estava-lhes a falar de carros mas eles não tinham carta de condução portanto eu recomendava se é que isto é aceito não é? que todas as conversas que fossem tidas que sejam sempre com alguém que garantidamente pelo menos um satoshi consegue operar porque isso prova que a pessoa sabe o que são chaves públicas e chaves privadas sabe o que é movimentar uma ínfima parte de uma bitcoin e isso é o mínimo para que nós possamos ter um entendimento e uma geração de consenso e de respeito entre as partes pronto até agora acho que não quebrámos esse voto acho que não vamos tentando Fred diz-nos uma coisa quando é que foi o teu pisadeio quando é que gastaste bitcoin a primeira vez estás no salvo? Word of our traffic Word of our traffic já nos tinhas dito já nos tinhas dito em 2009 início de 2010 e depois foi sempre em 2010 a trocar por ouro até mais ou menos 2013 e depois em 2014 aí já tinhas S3 já esse milestone ainda vais gastando bitcoin no teu dia-a-dia ou está tudo guardado? nada 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 não guardado até 2040 eu tenho 10% do meu portfólio para brincar em trading compro pá pronto vocês não vão gostar do que eu vou dizer mas eu acho que até faz algum sentido compro uma série de sitcoins tipo Ripple eu gosto compro tudo para mim uma série de sitcoins tipo Ripple e depois acumulo tudo portanto eu acho que ir brincando com o mercado é a única forma que tu tens de estar atualizado e aprender sim o Ricardo o Riclas conhece algumas das minhas carteiras eu sei que ele vai monitorizando e ele vê que está acumulado portanto é verdade ou mentira que não sai dali é verdade também lhe mostras a tua carteira de monero não não a carteira de monero acho que alguém conhece no caso ele conhece algumas pronto já fizemos a minha transação e claro acumulo tudo e muitas vezes perguntam-se qual é o meu exit se eu vendo se eu vendi moedas all time high e houve duas coisas que eu posso dizer com muita honra e com muita de uma forma muito assertiva e direta ponto um nunca recebi dinheiro em ninguém para investir em nada ponto e acreditem que fui aliciado sempre a isso por muitas pessoas e pessoas com muita importância e riqueza e ponto número dois nunca tive de liquidar nenhum cripto ativo para ter que viver ou comer ou com certeza e portanto eu não misturo a minha vida de cripto ativos com a minha vida de trabalho de geração de riqueza e portanto na verdade eu até tiro do meu trabalho da minha geração de riqueza tradicional para todos os meses acumular mais cripto e o meu exit a samarcar cripto como se não essa manhã opá tudo o que eu ganho continuo a comprar cripto continuo a acumular envolvendo outras moedas outras soluções eu acho que a tecnologia possa fazer sentido acompanho muito de perto esta evolução dos atomic swaps porque agora isto parece que há assim uma histeria de que vamos ligar blockchain com com oracle portanto todos os projetos crescem-se de maneira louca mas isto dá para outra conferência dá para outro podcast para a próxima mas continuo a seguir pá e o meu exit muito objetivamente são os 100 mil dólares até a BTC estar em 100 mil dólares ela pode voltar a 1 dólar que eu vou manter exatamente o mesmo portfólio todo igual se ela voltar a 1 dólar compre-los todos pá e já agora por curiosidade qual é que é o vosso exit o resto do pessoal se tem algum não tenho também não aqui o objetivo é que tem cripto e os bancos que se lizem acho que a filosofia pelo menos a minha é um bocado tomada o Fred enquanto o trabalho tradicional entre aspas der para a sobrevivência é acumular eu também concordo pá eu tenho um portfólio para venda mas é exatamente isso é menos de 50% do que eu tenho porque eu também concordo com essa approach eu uso cripto para o meu dia-a-dia mas claramente que a maior parte do trabalho que eu faço é para acumular mais e não não liquidar tudo sim porque reparem quanto menos moeda existir em circulação tendencialmente maior o valor claro exatamente o que nós temos de agradecer é o pessoal que guarda exatamente é isso também temos que agradecer acho que fazem trade para dar liquidez exatamente obrigado olha Fred obrigado porque eu estava cá connosco estamos fechando aqui a tássica foi apresentar aqui a conversa contigo foi uma conversa bastante interessante vocês têm mais alguma coisa que queiram dizer ao Fred? eu é só dizer que eu nunca vi o Fred discursar mas na próxima oportunidade que tiver lá estarei vale a pena Kiko arranjei um sítio em Espanha que ele vai aí temos de ver isso tens alguma coisa programada na na PVC na PVC exatamente não posso dizer todos os convites que eu recebo recuso e o único que aceitei foi quando o Pedro agora me enviou a mensagem não vos conhecendo aos dois Kiko e Malman mas está com o Rickles automaticamente pelo Rookles e pelo Pedro aqui estarem vocês para mim estão exatamente no mesmo nível de confiança e de amizade já viste Kiko andamos a ganhar a carna deles e não tivemos de mandar tanto ao X e portanto quando ele quando o Pedro me mandou mensagem são duas pessoas que eu gosto muito que eu nunca tive qualquer tipo de problema ou atrito e que em tudo aquilo que me convidarem ou precisarem de mim eu darei sempre o meu melhor e estarei sempre disponível e portanto todos os convites ao dia 2 mas de facto este o Pedro e o vosso convite que o Pedro endereçou era irrecusável porque eu sigo o vosso podcast e gostava de ficar na história fazendo parte dele também então olha obrigado por teres aceito então já estiveste na prova oral e agora tinhas conseguido patamar e vir aqui o Crypto Café mas não tenho qualquer dúvida mas é que foi mesmo uma subida de patamar já agora os nossos ouvintes se tiverem curiosidade procurem por prova oral bitcoin ou criptomoedas cada parceira um episódio em que teve lá o Fred e o António violaça peixe não me engano é que não nesse prova oral a minha Anteminer S3 estava dentro do estúdio da Antena 3 vê-se no vídeo do Youtube eu acho que vi eu acho que vi essa minha S3 estava lá que está agora na polícia é o único que está na polícia agenciária e que elas estão a usar para minar pois olha faltam a gastar luz mas como é luz publicada são melhores que pagámos sei lá é de chineses agora também é chineses não é? foi está em casa aqui para os nossos ouvintes só queria deixar aqui uma nota que nós estamos registados no podes.pt que é o festival de podcasts português se puderem vão ao site podes.pt e votem no nosso podcast que vem lá no botãozinho executar tem que escrever mesmo criptocafé e é só é só meter ok que nós agradecemos que é uma forma de divulgarmos o projeto e pode ser que haja mais pessoas que estejam à procura de conteúdo deste genre e pronto se aportar lá o nome já é positivo com os nossos patrocínios do costume é aqui o o coinotec do RICLESS onde vocês podem ir comprar muitos bitcoins e outras moedas tem também o Bition para procurar empregos e não se esqueçam de minar moneros na pool.xgmr.pt e com isto nos despedimos e até para a semana até para a semana obrigado Fred obrigado Fred e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto